Boa noite meus queridos, boa noite a todos aí galera, passando aqui para avisar para vocês, não coloquei mais vídeo no canal, estava um pouco doente aí, e graças a Deus já estou mais melhor, a gente não estava nem colocando mais vídeo no canal aí, mas vou voltar de novo aí com os vídeos aí, tomando água galera, estou tomando aqui ó, estou tomando desse aqui, 10 canetas d'água desse por dia, eu não sei galera, isso aqui dá quase um litro, não sei se é normal ou está pouco ainda, não sei, estou tomando 10 desse aqui por dia, beleza galera, mas vou voltar aí com os vídeos aí de novo, e tamo junto, que Deus abençoe, comente e compartilhe nossos vídeos aí, deixa o canal crescer aí galera, que Deus abençoe, e falar também para vocês galera aí ó, tomar água é bom para a saúde galera, estou tomando 10 desse aqui por dia, eu não sei quantas ml tem aqui não, que dá um desse aqui, tá, não sei, não sei não, mas vou me distrar um litro, meio litro, não sei, mas beleza, que Deus abençoe aí todos vocês aí, e vou voltar aí de novo com os vídeos aí, tamo firme, com Deus na frente, sempre, valeu, forte abraço a todos vocês aí, e sejam todos bem-vindos, comente e compartilhe nossos vídeos aí, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.